É pra deixar todo mundo com água na boca aí do outro lado. Dá só uma olhadinha nesse açaí aqui, copão de 500ml. Aqui no Oasis, bar e restaurante, tem, não tem, Val? Tem, sim. Esse pra criançada? M&M's. De 300? 300ml. Olha só que beleza. E a grande novidade do Oasis, qual é? Temos fraudário e temos área kids, onde você pode vir com seus filhos pra vir aqui tomar um shopping dobro. Ah, aquele shopping tá aí, Val, viu? Agora preste atenção, o endereço é aqui, Avenida Anchieta, que número? 117. O telefone? 3322-0080. Tchim, tchim, com o Oasis.